Iiii... Iiii... Olha esse cara que nós pegou. Peter Pan é tipo de 50... Eles fazem propósito pra Snipar. E o MK tava me chamando ainda, mas é um... Olha, Elite! Isso não é Elite, é do Age aí, velho. Obrigado, Don Will, pelo sub, cara. É Elite contra Elite? O GG contra GG? O que mais temos aí? Roubados! Alô? Alô? Achei que tinha caído, pô. Ficou todo mundo em silêncio. O que vocês estão falando de filme aí? A Bambi era da hora. A Bambi é da hora. Cara, esses filmes da Disney aí, cara, que eles chamam de época de ouro aí... É tipo, final dos anos 40 até ali, tipo, anos 70, assim... Era de ouro da Disney, cara. Cara, é muito bom, velho. Tudo. Tu pode assistir hoje. Eles sempre falam aquele bagulho... Ah, se tu curtiu um filme até os teus 15 anos, não assista porque é ruim. Não, cara, esses filmes da Disney são bons, velho. Demais, cara. Cara, eu assisti mês passado, velho. Um filme que se chama A Espada Era a Lei. Vocês conhecem esse filme? Não, mas eu já ouvi falar, cara. É um filme sobre... do Harry Arthur, tá ligado? Da Disney, desenho. Cara, é muito bom, velho. Muito bom, cara. Tipo, assisti... recente de volta, cara. Um pra caralho. Aí tem uns filmes que, tipo, Fantasia 2000. Você assistiu Fantasia 2000? Eu achei que tu ia dizer do programa Fantasia. Não. Fantasia 2000... Aí, porra, velho. O cara quebra todo o contexto. Caramba, velho. Papo merda, tá ligado? Não fale mais comigo. Não fale mais comigo. Cara, Fantasia 2000 é tipo uma obra de arte, assim, real, velho. Porra, cara. Eu acho que eles vão vir pra cima, tá? E aí, Fernando? Cara, tudo ótimo, velho. Eu vou muito bem jogando com os amigos aqui agora. E você, bicho? Faltam duas chips aqui, velho. Ou vocês acharam só uma vaca? Eu achei várias. Eu acho que eu peguei duas no... Faltam duas, teoricamente. Tá, eu vou levar aí duas. Cara, ó. Se vocês não lembram do Fantasia 2000, vocês devem lembrar do Mickey e Aprendiz de Feiticeiro. Vocês conhecem o Mickey e Aprendiz de Feiticeiro? Daca, velho, eu não achei nenhum Javali. Caralho. Cara, esse... Eu vi, eu vi, mas falta o Javali, pô. É um curta que faz parte. Como é que vocês têm um board aqui, velho? Eu tô com os meus dois. Bem longe, velho. E os meus dois estão na frente. Eu tenho um board aqui e outro aqui. Eu tenho certeza que eles são meus, porque... Cara, Mickey e Aprendiz de Feiticeiro é tipo... Pronto, Javali. Javali. Vem lá. E é da época que eles usavam tipo... Sinfonias de verdade assim, pra fazer a trilha sonora. Então tipo... É uma... É uma... Uma sinfonia chamada La Prentice Ossia do... Dukat. Ó, fecha aqui ó. Vamos fechar aqui no Vem. Aqui na frente, tá? Não dá nada não, velho. Na minha segunda casa. Cara, eu vou fazer uns Archer Feudal, tá ligado? Não, mano. Eu não achei nenhum Javali ainda, velho. Tão dizendo pra te prestar atenção no game aí, Tomahawk. Eu tô precisando de atenção no game, amiguinho. Minha build tá perfeita. Nossa, velho. Os dois Javali aqui na casa do chapéu, mano. Ufc, cara. Que merda, mano. Tu vai? Como é que eu... Eu achei o primeiro Javali agora. Jogou o game do Mickey e do Dona e do SNES? Não. Não joguei. Aí não cheguei a jogar. Não tem mais o nosso time, né, cara? Ah, mano. Tá vendo, irmãos? Oi. Tem um lá atrás, velho. Então sobrou lá. Sim, eram três, cara. Dois eram meus. Um é teu. Aham. Eu vou dar um X lá. Tá aqui, ó. Mano. Ok. Que link é esse? Ah, é o do jogo? Pode crer. Tô clicado, tô clicado. Eu vou fazer uns Archer Feudal pra ficar de boas, mas eu vou tentar ir F7. Ó, Sub-Zero, se tiver snipando, tu é muito Zeruela, velho. Se tiver snipando, cara, vou ficar de cara com vocês e a Elite do Age. Me dá um X aí, champ, pra me dizer onde tu tá fechando mesmo, tá? Vai durar isso aqui ou toma? Durar o que? Esses viados aí? Não, pode pegar. Nossa, tu já morou tudo já, cara. Eu não murei nada. Do teu lado sim, do teu lado sim. Falta do lado do champs aqui que tá foda, tá ligado? Do lado do champs eu não sei qual eu vou morar, velho. Você vê, né, Fastor? É bom jogar com os caras assim, né, meu? O cara mora pra mim até, velho. Tá maluco. Eu lurei um sub-viado, velho. Eu vou dizer mais, eu acho que... Eu dei uma ovelha, duas ovelhas a mais pro Fastor também. Se quiser eu devorvo, mano. Freire, cobre o jogo! Foda-se! Carro, cobre! Vamo aí, deixa o meu espaço aqui, toma. Eu vou fazer meu estábulo ali. cobre, cobre, cobre. Vou fazer minha ferraria e tu faz ali no... faz aí. Eu fiz o último aí. Boa! Vem aqui, queridão. Ela tá fechando ali? Beleza, eu vou aproximar contigo. Ó o scout do cara aí, aham. Então aqui ó, o laranja, o Sub-Zero tá fazendo FC, maias. Oxe, quem que é o Sub-Zero? Nossa, vamo morrer, véi. Nossa, eu fiz merda aqui, cara. Por que vamo morrer, véi? É porque eu fiz o pior build order possível, véi. Tá bom, isso aí vai ser, né? O que que é meu... Mostra, foi lá pra frente. Fechei ele. Hum, eu podia ter fechado até a ponta do mapa. Tá tudo fechado, já tinha... Fechado, tá fechado. Aí já aconteceu, hein, Tuba. Nubay, né? Porra, agora que eu vi lá como é que tá. Nossa, velho. Eu tô... Eu tô aplicado, já faz tempinho, já. Cara, ainda dá... Ah, mano, dá tempo de você deletar ainda e fechar pro mapa, véi. Eu tô... Eu tô fechando pro mapa. Só mais uma casa aqui. Eu já vou clicar Castle, tá, time? Nossa! É que eu fiz alguns arqueios só pra defender, caso eles fossem, tipo, avançar assim, mas... Tranquilo, ó. Ah, tá passando muito de pedra, velho. Mas é isso aí, velho. Tem que fazer isso mesmo, velho. Sério? Tem que fazer isso? Não, não precisa não. Precisa assim. Ah, para? Sério mesmo? Não, eu vou fazer os caras gastar toda a pedra do planeta, velho. Ó, cuidado que o líder do teu clã tá ouvindo, tá? Ah, é sacanagem, velho. Pô, se os caras tiverem com a live ligada, velho. Isso é cara do pastel, velho. É uma cara do Sub-Zero fazer isso, velho. Ih, tu conhece os teus parça, então? Não, velho. É pelo fato de que eu tô jogando, né, velho? Hum... Você tá jogando, claro. Lógico. Vem o Miz na repa, não toma. É claro. Porra, quem eu tomo na fila do pão? Vai ser foder, hein, cara. Sério? Quem meteu essa? Vai tomar no cu, cara. Ah, se faz turto aí, Zé Ruela, vem jogar comigo. Você nunca mais me pede, cuzão. Não te convido mais também. Deleta aqui a palicade pra eu subir esse tábulo aí pra nós. Ai, cara, não, não. Cadê o aldeão? Chegou o aldeão perto pra deletar. Ai, cara. Deleta essa última palicade aqui. Calma, velho. Ó, eu vou... Vai, vai. Passa ali, passa ali, passa ali. Meu Deus, não, só deleta. Calma, porque eu tenho que passar com o... Vamos bumar, champs. Bumar, champs. Mas eu não quero fazer do lado de fora. Eu quero fazer aqui. Tá fazendo? Ah, tu vai meter, velho. Deleta aqui, vai. Deleta essa última. Essa última, porra. Eu vou meter lá, beleza. Vai lá. Aí, ó que bonitinho que ficou, velho. Ó lá que bonitinho que ficou. Ó, que lindo. Eu tô levando meus vinhos pra cá, velho. Tô fazendo. Que manucu, velho. Tô fazendo o up do cross, tá ligado? O pastor, tu tá enchendo o saco dos homens. Boa. Não, não tô conseguindo. Alguém tem scout? Traz aqui pra... Pra proteger a relíquia, por favor. Ah, não sei nada. Tô mandando, tô mandando. Tu tá leitorando? Eu tenho uns arqueiros pra mandar aí. E, e outra? Tem que... Explorar... Nossa, o champs fechou tudo, mano. O champs é um parceiro decente, né, velho. Se dependesse de mim, eu não ia achar nada, né. O champs é um santo, cara. O champs é um santo, cara. Tá, agora eu quero proteger essa aqui que vai ser mais difícil, né. Mando lá. Tô mandando lá. Tô mandando lá. Mandar algo? Ah, tô mandando lá tudo. Cara, eu vou fazer essa até que eu pode ir mais rápido, eu acho, hein. Oh, cara lento, velho. É... Santidade? É santidade? É fervura. Fervor. 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 Fervura. Fervura. O cara vai ficar quente, tá ligado? Oh. Cara, deve ter uma relíquia aqui, ó. Ninguém explorou, tá ligado? Sempre tem, não é? Pega lá então, porra. Manda um homem lá. Eu vou... É. Bora, cadê seus arqueiros? Toma. Aqui. Mas são pouquíssimos. Eu não tô fazendo arqueiro agora. Eu tô boomando, acho que eu vou imp. Tem que boomar mesmo. Ó, põe uns arqueiros ali atrás, ó. Eu vou boomar, eu vou boomar. Não é pra boomar? Estranho esse castelo do Terra Plana, né, velho? Cara... Manda uns arqueiros ali, ó. Tá onde? Ó, vai pegar, vai pegar meu padre. Não, deixa, deixa pegar meu padre. Vai nada. Vai, turma, ali, ó. Foi aí, com seis arqueiros e se vire com isso aí. Parece que tá vendo, velho. Ó, bate lá nos view. Ae. Tô batendo neles. Tá sem mão, tá sem mão. Mata tudo, mata tudo. Nooo. Cara, vocês são muito god, velho. Olha o que estão fazendo, velho. Vocês são muito bons, mano. Quem é matador de elite do Age, né, cara? É sobrenome, né? Olha lá os views, viu? É neles que eu tô tirando. C.A.? Que porra é essa? Um no C.A.? Ó, micro. Ó, micro gold. C.A. Tinho, cara. C.A. 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 Bora, sou aqui, king. Dar tiro nesses aldeões, vagabundo. Vai, mano. Bate tudo aí. C.A. Eu sou de uma madeira Cara, eu tô boomando grandão, velho. Eu também, pô. Olha, achei a relíquia. Daqui a pouco eu vou imp. Olha que filha da mãe. Ai, mano. O que foi? Tava ali olhando tua selic. Também daqui a pouco vem aqui, viu? Quebra o establo aí. Tô fechando de pedra aqui no canto e daqui a pouco eu vou fechar na frente. Ó, o Monk, é o Monk, é o Monk. Impando. Boa, Tomahawk. Obrigado. Nossa, mas o outro tá matando estábulo. Cliquei também, Tomahawk. Começa a pegar pedra, velho. Esqueci de pegar pedra. Vou fazer um castelão daqui a pouco já, inclusive. Muito sério, né? Caralho, matou mais uma vez o padre. Ele tá campando lá. Se puder botar dois skin aqui, ó. Acho que ele pegou a relíquia já, já era, velho. Tem uma relíquia ali atrás, velho. É, ele pegou aquela relíquia. Ah, tá lá ainda. Manda dois skin lá, velho, por favor. Tô mandando. Tô mandando tudo lá. Ele tá com três scouts ali. Tem gente pra trabalhar. Puta que pariu, velho. Oi? Como é que o pastel de frango tá com tudo isso de pontuação e perdeu o tanto de view que perdeu? Fumador. Ele é bom, ele é do meu clã, pô. Vai sentir o poder. Da elite, né? O poder da elite do eixo. Olha lá, olha lá. Olha o Thomas já carregando. Engraçado que eu tô atrás de pontuação, né? Pronto, ó. Peguei o scout que tava lá camperando. Onde? Onde o X? Eu vou vim forte, hein? Deleta aqui, por favor, Thomas. Vou fazer um castelo aqui pra defender esses ouros da frente. Boa, vai lá. Vai lá. Vai lá que um deles é meu, inclusive. Não, não tá escrito seu nome. Mas eu vou lá e já reivindico. Ai, preciso barba. Bora, toma. Faz long ball, pô. Vou fazer. Tem que virar long ball ainda, mas tem que fazer e é homem antes. 750. Ó, e homem? Que? Aqui, ó. Não, não, não. Aqui, ó, champion. Aqui, ó. Pra já preparar o trade. E homem, porra? Não conhece sua tech, cara? Ah, não. Beleza. Cê não conhece? E é homem, velho. E é homem. E é homem. Tô fazendo agora. Tô topando pala já, irmão. Ah, 850, 850. Caralho, me manda food aí, quem tiver sobrando, velho. Caralho, mano. Mando, cadê? Tomahawk. 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 Uh, obrigado, papai. Eu ia precisar, mas tudo bem. Eu tô com bastante farm já. Não precisa nada. Não precisa nada. Eu não mandava nunca. Tô fazendo o LB de Elite. É isso. Fazer LB a full, como dizem nossos amigos e roxos. Doob Man e está na int. Pode. Demorou, mas eu cheguei, cara. Química saindo. Nossa, vai logo, champion. Para de frescura. Muda pelo menos até aqui, cara. Delete essa bosta aí que você tá fazendo. Porra, champion. Tá trolando, velho. O champion tá trolando. Nossa, aí, ó, já era, vai dar merda isso aqui Eu tô... Nossa, deixa eu... Deixa eu opar meus palas, véi, peraí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, não, vai agora Calma o que eu tô fazendo, véi, eu tô juntando, já tô levando aí, tá? Vai lá agora, vai lá agora Leva o que tem, leva o que tem Tá Vou levar o que tem Bora tomar, bora tomar, vamos ganhar esse lado que esses caras tão tirando já Mas tá fechado lá, né? Dependente do... Teoricamente não Eagle, eagle, é eagle É eagle ou onde? Aqui, tu matou, não, é eagle, tu matou Acabou minha madeira, véi, por alguma razão Ah, eu tô transferindo a minha madeira do lado pro outro Se alguém puder me mandar madeira, manda agora Ah, troquei, acabei de trocar tudo, véi Vou pesquisar a palavra Bora, vamo, vamo O cara vai vazar, pode fechar agora, champs Bora, já põe cinco view lá pra fechar Bora, 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 bora Vou dropar o terceiro castle É, preciso pegar aquela outra relíquia lá, irmão Vou pegar Vai, vai, vai Já pegaram aquela relíquia Ah, não, o meu padre morreu Bora Olha os eagle aí Precisa das trebs com o Warwolf, né? Eagle, 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 eagle Você quer que eu faça o Warwolf? Mas é óbvio, não Mas vai meter um castelo aqui, assim, ó Ou aqui, aqui é melhor Preciso de madeira pra fazer Warwolf Me dá madeira, que eu faço Manda o que eu tenho, peraí Ó, arruma esse minecamp aqui, ó Falta... Falta só um cadinho de madeira Tô fazendo Warwolf Tô fazendo War... Não, não, não Tô fazendo Warwolf Cuidado, faz Briga... Briga ou... Nossa, mas isso aqui é bom pra nós, velho Só briga, só Briga que cross ainda Eu vou tentar sniper o castelo É, agora virou... Virou maldosa Tem que ficar pelo menos dois em cada Não vai dar... Falta dois view Três view Quatro Salvei dois view Ó, tá aumentando esses view, porra Tem castelo aí, times Morreu, boa Ah, boa, foda-se Vai, vai pra cima, velho Olha que pena que não subiu E aí, vai bater, vai Caralho, mas viu do gold Acabou meu gold Você atrabou com o champs Consegue? Ó, mercadão ali, ô champs Faz uns skis e pá, ô champs A gente cantera os dois ali Quer dizer, é mesclar, né? Tô trazendo os trabucão com Warwolf Quanto strab tem? Cuidado, velho Não, tô fazendo os trab, não tem nenhum ainda Quero que você, a gente, que você droga os castelos ali, ó Eu vou... Já o meio zalado Ali você riu dos trab, velho Tô expandindo... Tô expandindo aqui meu muro Pra não ser flanqueado Vou colocar um castelo aqui Tô tirando o trab, gente Tá vindo as trab Ó, ele tentando passar aqui, ó Tem cavalo aqui? Aqui, aqui, aqui Nossa, mas onde você tá fazendo o castelo, velho? Tô mandando, tô mandando Lugar protegido, porra Tenta bater ali antes de... Antes dele derrubar o castelo Ah, deixa... Deletei, deletei Não, 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 deletei, deletei Segura um pouquinho aí Mas manda os cavalos ali Pra eu subir um castelo ali de todo mundo Não, tô indo, tô indo Cuidado com a trab ali, ó Mata aí esses eagle Ah, que é muito caldo aqui, velho Tô vendo, tô vendo Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Tá chegando as trab Aquele castelo vai subir Se alguém precisar de recurso, pede, tá? Hã? Se alguém precisar de recurso, só pedir, velho Agora eu tô bonado Menos pedra Cara, eu tô com quatro castelos Ouro? Madeira ou ouro, velho? Decida, decida Madeira, velho Madeira eu tenho, madeira eu tenho Ó, o cara tá trebando Usa a sua trab e snipe a dele, é lógico Mercado lá em cima, tá? Cara, a trab dele eu acho que eu mato com meus LB Dá uma recuadinha aí, champs Repara esse castelo Qual? Deixa que eu mate esse negócio É, tem que começar o comércio, é verdade Eu já tô com o comércio já Ó, viu parada ali, toma Aonde? Boa, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Snipe a treb lá de novo Beleza, snipou minhas treb, velho Filha da puta Caramba, mosguei aqui, toma Desculpa aí, velho De boas Tô vendo, tô vendo, tô vendo Dá uma recuadinha, hein Tem que juntar mais arma Cara, tem longbow pra caralho aí Tem longbow pra caralho aí Tá de boas Tente snipar aqueles view ali Daquela Deleta, deleta Deleta todos os seus view, toma Vai deletando de pouco em pouco Que eu vou te mandar recurso Pra você fazer 200 longbow aí, velho Essa vai pro YouTube, cara Tô com 170 Tô com 170 Tô com 170 Tô com 170 agora Viu? Manda gold, manda gold Manda gold e wood Vou mandar, vou mandar Manda gold Eu faço 200 longbow se quiser Tá aí, vai Faz mesmo, faz mesmo Tô fazendo É treb, mas faz treb também, mano Faz treb também Se tiver food aí, champs Tô com 60 farm e não tá rendendo Eu tenho que juntar mais, velho Dá uma recuada com os teus arba, velho Tu vai perder todos os arba, champs Vou, vou Dá um recuadinho aí, velho Mano, eu vou deletar mais 8, viu Mãe, dá uma Vou te mandar ouro, mano Quanto de pop você tem de Yodeon? 89 Tá, 89 tá bom Vamos segurar que eles estão puxando lá Do lado de lá, tá, champs? Só segurar Tá, tranquilo Cara, tô com 80 view agora Caralho, cuidado A eco já tá zoada Eu só mantive as 29 fazendas E 19 view no gold Murem, murem Faz minhas treb, toma Põe minhas treb pra frente, ó Faz castelo lá Eu não tenho pedra pra fazer castle Compra? Calma, porra Vai mandar comida, champs Eu vou ir tankando na frente, tá ligado? Tô morando de pedra Tô morando de pedra, gente Eu já tô fazendo isso faz tempo Minhas treb estão entrando Eu acho que a GG é pra nós, hein, rapaz Que acha? Eu tenho certeza, velho Mano, eu tô com 16 estábulos, velho 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 Vai recuando, vai recuando, champs Ai, cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí, cuidado aí Aqui é o brigo, porra Tô na hill? Não, mas é que você tá atrapalhando ali, ó Ah, os trebs, né? Sai, sai Ali, ó seus longbow atrapalhando aqui, cara Briga aí, então vá Ferrou, velho Vai, briga, 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 vai Não perdi nada Manda, manda o spike, manda o spike na zé Manda o spike na zé, pô Ou atira, atira que os bombarda também Isso aí Manda gold aí que eu tô fazendo comércio Boa champs Bora, bora, bora Warwolf, aqui, ó, aqui, ó No ziggle dele, no ziggle dele Dá um tiro no meio do ziggle Lá vai Xablau Boom Uh Volta um pouco, volta um pouco Vai pros castelos Só não pode perder esses arba, tá, champs? Começar a trapucar o castelo da direita Manda, 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 manda food se tiver Volta tudo, toma Meu chatelton Ih, perdemos aqui, hein, cuzão Vai avançando, vai avançando, champs Sim, vou começar a trapucar ele aqui Manda gold aí, fasturto Alguém me mande gold, porque eu tô sem Deletei meus villagers Ah, mas aí é trade, velho Eu tô com trade, mas tô tirando agora Cuidado, recua, recua, champs, champs, tu vai perder todos os arba, velho, eu acho, mano Tira, põe tudo num castelo agora, mano, começa a guardar no castelo É, fasturto, aí, afu Manda, manda food, manda food, manda food Foda, hein, bicho Vou fazer mais estábulo perto, velho Cara, acabou minha produção, viu Acabou minha produção, não tô produzindo Se não tiver madeira e gold, acabou Ah, vou mandar gold pra ti, velho Ah, madira, velho, eu tenho Cadê tomar rock? Vai ser de gold Não deu o que eu tinha, velho Vou deixar de fazer pala por causa disso Vai fazer uma trade Esquece, esquece army agora, velho Vai fazendo trade aí, por enquanto Três mercados te dando trade Mano, it opens, velho Seagionager, caboclo com os cara, velho Caboclo com os cara Meu Deus, eu preciso mais farm, velho Tu com 64 farm, não rende essa merda É isso É, você tem que refazer meus villagers, né Não, é trade, é trade Não, é requada, não é requada Tem muito mango dai, velho Então, eu tô com trade Eu tô fazendo trade Então, é só trade, velho Só trade, você Tinha que ter tirado Tem que tirar a skill também, champs Aquela hora que eu te falei Tu ia conterar tudo aí, velho Esse Geonager, velho Geonager Champion, o que você precisa pra fazer esse Geon? Cara, é um Army de Raub, Skir e Águia O que o Franks tem pra matar isso aí? Nada Lançador de machado Lançador de machado, velho Eu falando, que lançador de machado, pano tudo Vamos ter que recuar essa posição aqui, bicho Ah, tá bom aqui Vai, vai, vai Aqui tá bom Não é requada também, champs Nossa, tem dois castelos Como é que faz o tirador de machado com dois castelos? Não, então tá Faz com dois, porra Tô metendo Ah, é verdade, deu boa aqui, champs Verdade, verdade Eu não tinha visto Bora, bora, bora Eu acho que chegou o momento deles ter ficado sem ouro agora, hein Produção de mango dai caiu Meus três, champs Vou meter um castelo aí, champs, eu acho Você tem as torres roubadas, ô Compra pedra, velho Pedra tá baratinha Ó, sobe esse castelo aí, champs Eu? Tu tem torre roubada? Não, você tem torre roubada Eu, eu, inglês, tenho torre roubada Sim, você, inglês, tem torre roubada Tem mais alcance É mesmo? Exato Cara, revertemos aqui, tá? Beleza Acho que aqui nós vamos segurar Eu tô snipando os treps, tá? Manda food, manda food, ô champs Sem parar, mano Se tiver, tá ligado? Isso, boa, velho Nossa Agora sim, velho Saindo muito cavalo Cara, o meu trade não tá entrando, velho Porra Quanto de trade você tem? Ah, eu tô sem a carroça Eu sou sem a caravana Tô sem 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 caravana Mas tem que se lascar mesmo, velho Tem mesmo Vai recuando, vai recuando Vem pra esse castelo aqui Ah, velho Aqui é atirador de machado Vambora, filho Vambora É, mas eu só tenho 20 dos meus 0L aqui Puta 0 pra ele Só micro aí fica suave Cuidado, cuidado com os armas aí, champs É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Isso, isso, perfeito Vamos fazer essas muralhas aí, tá ligado? Nossa, era champion Não era champs Começa fazendo uma muralha aqui também, champs Ó, o cara pegando na cara dura aqui, ó Vambora, velho Tá fechando a madeira Ô, velho Vamos mandar uns cavalos lá, velho Vambora, mano Manda dois suçar lá Cara dura, velho Muito mangudai de novo, hein Manda, manda Vai mandando o food Oh, fast Oh, fast Você não consegue raidar aqui? Eu tô sem ouro por enquanto Pra criar muita palada Pra raidar, tá ligado? Muito mangudai, irmão Cuidado Cuidado O sniper, aquela trebe Vai mandando food aí, ô Champs Tô com 65 farm e não vai, velho Isso aí Cara, me mandem 100 de gold pra fazer a pesquisa do skirming, velho Obrigado Vou tirar a skirming também, porque Skirming, velho Pra fazer número, né, cara Precisa de fazer volume Vai perder, vai ganhar Vai perder, vai ganhar Vai ganhar, perdeu Ganhou Vai demanda áudio, porra Expande áudio aí, caralho Mande áudio Mande áudio, que eu não sei ler Mande áudio Aqui estabilizou Oh, show, show, show Aqui nós tava ganhando, agora nós tá perdendo Tá, tá um jogão, velho Não, recuada aí, champs A gente tem que puxar os caras, velho Vai tirando em cavalaria leve junto com isso Não, velho, só tô juntando ouro, cara Relaxa, toma, relaxa A gente não precisa puxar com tropa A gente precisa puxar com combo, velho Eu sei, velho, mas eu tô gastando tudo, velho Eu tô com 22 estábulos, velho Eu mando, eu mando, mandei Vou botar umas 80 farm, eu acho, velho Oh, piazada, continuem o muro aqui, tá? Ah, vocês fecharam o muro Fecha o muro aqui Faz o muro mais pra frente, pô É importante isso Conquista o mapa, é Toma tá certinho, cara Faz o muro mais pra frente Tá pegando fogo, bicho Aqui, ó, ó Caralho, um muro em cima do TC Eu quero até com o TC aqui, ó, velho Tem que se ligar nisso aí, tá? Aqui, ó Champ, se puder mandar um armzinho ali Olha o tanto de trebe Tão vendo aqui, ó Aqui, ó Nossa, velho Se pega nas vistas Snipei uma ainda Boa Não quer fazer champion? Quer virar champion? Tu? Fast Pensei nessa, cara, mas... Vai, vai, vira, 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 vira Tô virando, tô virando Vai virando, vai virando O que que você precisa? Food? Tomando food Não, não, não Recurso eu tenho tudo, mano Recurso eu tenho tudo Vira, vira lá Já tô virando, já tô virando Food, food Precisa de food Quem tiver, toma Hawke Food não Tá Quer dizer, food tem sim, desculpa Então manda food, velho Vou te mandar Quero ficar full produção aqui Qualquer recurso pode pedir, velho Que o pai tem Linda, 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 linda Mandei mil e... O caralho aí Muito bom, muito bom, muito bom Tá, já tô botando o meu castelo ali, tá? Meu Deus, o que tá acontecendo? Vou mudar aqui, ó Tá? Use esses canhão aí Tô usando Cara, a gente precisa aqui fechar aqui só, champs Viu? Me dá um cover ali se puder mandar alguma coisinha Tá, beleza, beleza Da hora que eu faço pra lá Fechou, 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 fechou Agora nós puxa aqui, hein? Ô, faça a tecnologia lá do Mazury A gente só precisa fechar aqui, ó A gente só precisa fechar ali, ó, champs De alguma maneira, tá ligado? Meu Deus, tem uns... A gente não conseguiu fechar ainda aqui A gente pode tomar... Vou tomar raid, velho Se os caras mandarem... Ó lá, tá... Tem russara ali, velho Ferrou, tá aberto Tá aberto aqui, ó Tá aberto aqui também É, mano A gente... Ó, está... Fecha aqui, verde Fecha aqui, verde Fecha aí, farpa Você vai conseguir a tempo, velho Falta só aqui fechar, velho Consegue sim Eu vou mandar uns pala ali, ô, champs Se a gente fechar ali, a gente consegue fechar tudo O cara tá fechando aqui também, velho É isso, é canhoneiro, velho Pra ganhar esse jogo, velho Tô puxando, tô puxando contigo, champs Pô, usa essas trevas com uma louca Esses raids aí vão nos ajudar, tá ligado? Esses raids aí vão nos ajudar, velho Usar pra onde? Usar em que lado? Usar nas tropas? Vocês viram que eu morei tudo aqui, né? Agora é champ, velho Agora é champ Mano, faz torre, Tomahawk Eu? Eu não tenho pedra Pois, tome Você fez todas as coroninhas GG, 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 GG Acabou Eu só não tenho as tech do coisa, né? Mas eu posso fazer, ó Torre de guarda Não vai GG, caralho Tão baitando a gente? Mega produção aqui, velho O Sub-Zero deve estar... Não, 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 não Um monstro, cara Um monstro, cara, uma besta enjaulada Tá upado, chuchu Tá vendo aqui, ó Torre de homenagem Você sabe o que upgrade que é esse aqui, Zé? Porra Meu Deus, toma Presta atenção, caralho Pô, e não tinha upado os trabucos, né? Ah não, é só... É, não tinha upado aqui na universidade O engenheiro de circo Proca tudo, me manda ouro aí pra eu pesquisar o olhinho Pô Tem uma relique ainda lá embaixo Essa é a elite do Age Nossa Tomahawk gozou Ah, cara, eu fiquei feliz agora, cara Essa briguinha aqui Foi gostosa, hein? Os caras perderam pra quem? Cara, deixa eu ver A quantidade de coisa que eu morri Nossa Nossa, mamãe Não, e olha só que sacanagem Eles puxaram... Eu acho que eles puxaram o cabo Porque olha os inimigos aqui Tá Atila ou Uno, Serpente Negra, Cabucan, tá ligado? É, mas é só tanquei, cara Só tanquei, velho O que eu vou fazer, cara? Um CA e Mangudai atrás, velho? É só tankar Deixa eu ver aqui Eu morri menos Eu morri menos E eu tive maior exército ainda Mas eu matei Não tanto 700 e pouco Cara, Mangudai é um bicho chato pra caralho, velho Tu não consegue mandar a run pra frente, velho Valeu pra duro a cara Mulher é um hit, tá ligado? Vou pegar um hit, não só que tu faz, velho Seijiona já dá um tirinho no meio das... É, uma boa de virar seijona É, né? Eu falei pro... Pro... Pro dia, né? Só tive duas pilhas de gude Mas eu pegou tudo Ah, o problema é seu, velho Faz trade Ah, quero ver Quero ver mesmo se foi que eu roubei o tesouro, velho Vou te falar que eu roubei o ouro de muita gente, então... Então Aí me roubaram e eu roubei do James Partida boa, velho Ô, vou botar no YouTube lá, então, ó Faz turco O nome vai ser... A Elite do Age O nome do vídeo A verdadeira Elite do Age Tinha que ser 200 pontos de bola, velho